Um grão sagrado e cheio de história. Isso vem de tradição antiga, né? Vem do meu avô, do meu avô pro meu pai. Desde lá vem o sangue da gente. Economicamente importante e socialmente justo. Representa tudo, né? Representa o meu filho perto de mim, né? Porque eu tenho café, tem como anteza aqui. A riqueza nossa é a família, né? Bem-vindos ao Caparaó Capixaba, berço do café arábica no Espírito Santo. Os imigrantes vieram lá de diamantina, ouro preto, com o final da extração do ouro diamante e foram procurar terras férteis, né? Pra poder produzir e ter o que comer. E era essa a força aqui de cultura, agricultura. Milho, arroz, feijão, batata, essas coisas. Depois, de certa maneira, o café foi contagiando, subindo do rio pra cá, né? Passou primeiro em Minas Gerais. E até que chegou aqui, a gente escuta relatos de parentes mais antigos dizendo que tinha feito um plantio de café. E era muito desafiador, porque aqui era a região de mata fechada. E era um desafio muito grande abrir uma mata pra poder plantar café. Mas o resultado era bom, porque era uma terra virgem e o café produzia muito bem. O trabalho árduo rendeu frutos valiosos. O café é o carro-chefe do Espírito Santo. E o Espírito Santo, 70% da agricultura familiar, né? Então, assim, o café tem uma importância enorme na distribuição de rendas, na permanência do homem rural no campo. E o capixaba não consegue viver sem a produção de café. O café é a principal e mais tradicional atividade agrícola do Espírito Santo e o maior gerador de recursos na maioria dos municípios capixabas. O município de Una é um município grande representatividade agrícola aqui na região do Caparaó. E dentro da agricultura, a atividade principal que sobra essa é a cafeicultura. Tanto em termos de geração de emprego e renda, o café realmente é uma atividade em que mexe com a economia, não só de Una, mas com os municípios aqui da região do Caparaó. Que é justamente através do trabalho nas lavouras, em que as pessoas têm a oportunidade de trabalhar, né? De ter sua renda, dos proprietários também movimentar suas propriedades, de terem suas rendas, o investimento que se faz durante todo o ano, a expectativa de terem boas colhetas, né? E um produto de qualidade. E muitas vezes agregar valor também ao produto. Então, esse valor comercial que o café traz aqui para a região é de suma importância, para as pessoas realmente melhorarem a qualidade de vida delas. Nessa época, época de colheita, realmente o movimento cresce, às vezes, assustadoramente. Também dependendo do preço de café. Porque você tem várias fases do café. Você tem o pessoal da colheita, o pessoal da limpeza, e depois eles vêm trazer o dinheiro no final de semana para fazer as compras. Então, o movimento realmente é geral. O Espírito Santo produz 25% de todo o café brasileiro. É o segundo maior produtor do país, graças ao trabalho realizado em pequenas propriedades, como a do seu Josino. Ele possui 40 mil pés de café em duas propriedades, na localidade de Corrego Figueira, Distrito de Iuna. A cafeicultura e o cooperativismo proporcionaram uma vida estável. O cooperativo é uma coisa na vida da gente que ela ajuda. Tipo, eu, por exemplo, eu vou colher esse café aqui, eu já sei o preço dele, entendeu? Eu posso fazer uma venda futura, entendeu? Para me saber preço. Porque nesse mercado doido aí, na mesma hora que está alto, está baixo. Então, se você acha que aquilo valeu a pena, está na hora de fazer negócio, faz o seu negócio e deixa travado. Eu tenho o meu carro para eu trabalhar, tenho o meu secador para secar meu café, casa boa, tenho meu carro para passear. Tudo que eu faço, eu dependo do dinheiro do café para mim sobreviver. Desde o começo, estudei as minhas duas filhas, tudo tirado na lavoura, com o dinheiro de café. Minha família tudo me ajuda, porque depende do dinheiro do café para a gente ir. Se a gente quer algum bem, se conseguir alguma coisa, tem que conseguir através do pé de café. Então, pode começar a fazer plano, seu Josino, porque a colheita deste ano promete. Só ele espera colher mais de 600 sacas de café, mas sozinho não dá conta de toda a panha. Nessa época vem todo mundo para a roça, abre oportunidade para outras pessoas, gera mais emprego. Dá oportunidade para os vizinhos que precisam também de um dinheiro para fazer alguma coisa, entendeu? A cafeicultura gera em torno de 400 mil empregos diretos e indiretos no Espírito Santo. E durante a colheita, movimenta as lavouras capixabas. O que eu mais gosto de fazer é trabalhar na roça. Comecei com oito anos. Oito anos até hoje, eu estou com 60 anos. Nunca botou nele. É a época melhor que tem, né? Na época do pobre, tira o dinheirinho agora. Aí todo mundo fica alegre. Fica só sabendo. Todo mundo vai para casa, todo feliz. Com o dinheirinho no bolso. Com o dinheirinho no bolso. Comprar o arrozinho, o suquinho. E não importa a idade, o sexo, tem emprego para todo mundo. Não estava trabalhando em uma fábrica de mexer com o rebaixamento de gesso. Aí como eu fiquei desempregado, vim para cá para ir um café. Saí de casa seis horas, chego aqui umas sete. E dá para pegar mais ou menos uns dez balais, que eu estou sozinho. Dá para pegar uns dez, tranquilo. E dá para tirar um dinheirinho bom? Dá, dá para tirar um dinheiro bom. Sim, dá. No mês, mais ou menos, dá para tirar uns dois mil reais por mês. Bom para a gente ganhar dinheiro é essa época, né? É bom para trabalhar. Não sou direto de vir para a roça, mas... Porque a gente tem uns compromissos da gente, mas o dia que a gente vem é muito bom para trabalhar. Com esse dinheiro aqui, eu quito as minhas continhas. Eu compro algumas coisas para casa, para as crianças. Dá para fazer uma porção de coisas, né? E guardar também. Guardar também, economizar um pouco, né? Verdade, economizar, ué. É uma época boa. É uma época que o município fica bem, porque tem dinheiro, todo mundo tem dinheiro. Faz a diferença, né? E para a gente é cansativo, com certeza. Dorme pouco até à noite, porque trabalha muito. De manhã à noite, mas é a época que todo mundo trabalha, né? Que todo mundo tem dinheiro. A agropecuária foi destaque do último levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego. 104.790 admissões e 75.488 desligamentos, o que resultou num saldo positivo de mais de 29 mil empregos. E o café esteve entre as principais atividades que influenciaram o resultado, especialmente no Espírito Santo e em Minas Gerais também. A região das Matas de Minas foi a porta de entrada do café em solo mineiro, através do chamado Caminho Novo, criado para o transporte do ouro. Os tropeiros, ao voltarem das viagens, traziam sempre sementes de café com eles. O transporte era feito no lombo de mulas e burros, e foi justamente o uso desses animais que determinou o peso das sacas no Brasil. O padrão inicial da saca era 75 quilos. Mas como o transporte em balaios nas mulas tinha capacidade de 120 quilos, ou seja, dois balaios por animal, a saca foi reduzida para 60 quilos. A região das Matas de Minas se manteve como a mais rica de Minas Gerais até o início do século XX, por causa do café. Mas a maioria dos grãos produzidos não era de boa qualidade. Essa região, há 38 anos atrás, era considerada uma região de café de péssima qualidade, de onde veio um nome denominado Riozona. Devido às nossas condições climáticas, à altitude que a gente está inserido, isso proporciona umidade muito alta na época da colheita e uma baixa iluminação solar. Essa realidade mudou nos últimos anos. Com o trabalho da cooperativa, juntamente com seus cooperados, ao longo desses 38 anos, revertermos essa situação de 5% apenas de bebida, passando hoje para 95% de cafés livres de Rio, e produzindo cafés também finos, participantes de finalistas de concurso. A cooperativa é a Cocafé, de Lajinha, em Minas, que atende tanto produtores mineiros quanto capixabas. São quase 10 mil cooperados nos dois estados. Os cafés produzidos no Espírito Santo e em Minas Gerais já ganharam o mundo. Foram exportados para a Alemanha, Reino Unido, Holanda, Iraque e Turquia. Somente no ano passado, a cooperativa comercializou 400 mil sacas de café. E este ano, a expectativa é comercializar quase o dobro. A realidade que nós temos é da agricultura familiar, onde grande parte dos nossos produtores tem até 10, 15 hectares de plantio. Resumindo, essas pessoas não são do grupo de interesse dos grandes comerciantes. A cooperativa se estruturou com uma equipe muito grande de assistência técnica. Hoje nós temos mais de 60 técnicos, além de mais 40 consultores de campo. E essas pessoas dão essa assistência ao longo do ano, fazendo extensão rural, entregando conhecimento, que é a mercadoria mais importante que a gente pode imaginar. Através dessa assistência, o produtor começa a entender do próprio negócio, aumentando produtividade, aumentando qualidade. E a Coca-Fé, por sua vez, oferece um sistema de muita segurança, onde o produtor, ao comercializar o café ou armazenar o café, ele tem toda uma proteção de seguro, ele tem toda uma proteção de notas fiscais. O trabalho da cooperativa é fundamental para o desenvolvimento da economia da região. Além dos nossos empregos diretos, hoje muitas pessoas, muitas famílias vivem desse negócio. Por quê? Hoje existem caminhões que são terceirizados, mas que vivem do negócio de transporte para a Coca-Fé. Existem os postos de combustível, os hotéis, os restaurantes, a família dos nossos funcionários. Então, tudo isso gera um retorno econômico para a região muito grande. E também para a permanência das famílias no campo. O seu Ervandro, cooperado da Coca-Fé, sabe muito bem disso. Minha história com o café, nós trabalhávamos de meiro, né? O meu pai era vaqueiro, aí nós passávamos uma época tão difícil, foi a época da arrancação do café, né? Aí depois veio a plantação do café. E naquela época difícil nós estávamos passando, aí nós começamos, nosso patrão começou a plantar o café, e nós incentivou, nós mexer com o café, né? Então, nós saímos de lá, eu morava lá e casei, né? E vim para perto do meu sogro, né? Aí ele me deu a primeira louvorinha para plantar, 2.300 pés de café. Aí eu comecei naquilo 2.300 pés de café. Aí eu, dali para cá, eu comecei a gostar mesmo do café, né? Minha luta dia a dia, minha esposa, mexendo, mexendo sempre com o café, né? Aí eu comecei nessa propriedade aqui. Ele e os filhos trabalham juntos no sítio 5 Irmãos, no Córrego Santaninha, em Chalé, Minas Gerais. Uma história construída com muito trabalho e conquistas, graças ao cooperativismo. Para eu conseguir isso aqui, a gente, passei muita noite sem dormir, mas hoje valeu a pena, né? Melhorou muito. Quando eu comecei aqui, eu comecei puxando café no cargueiro, né? Hoje eu tenho o jipim que faz a safra direitinho, né? E tenho o secador, a gente sonhava 40 anos. Então, fiz 40 anos de casado, é 27 agora. Eu sonhava com esse secador 40 anos, né? E graças a Deus, realizamos nosso sonho. Se não fosse a cooperativa, seria mais difícil para vocês? Seria muito difícil, porque a cooperativa ajuda muito o produtor rural, porque ela dá crédito, né? Ela dá assistência, assistência técnica. Então, a cooperativa ajuda muito o produtor rural. A cooperativa é uma organização, tá? Que tem um objetivo que é empresarial. Mas, sendo uma empresa, ela não pode esquecer nunca de ser uma cooperativa. Então, nós trabalhamos os caminhos da sustentabilidade econômica, social e ambiental. O que eu sonhei na minha vida, né? Casar, ter uma casa. Eu aqui, quando eu comecei nesses altos aí, roçando com meus meninos, eu vi uma casinha lá do outro lado, né? Com a varandinha de teia para o cima. Eu falava para o meu filho, se Deus quiser, um dia eu vou ter uma casa igual àquela, né? E um dia nós vamos buzinar o jipim nesse alto aqui. Aconteceu. Buzinar o jipim no alto, ter a casa, né? Então, eu agradeço muito a Deus por isso. O café produzido nesta região do Espírito Santo e de Minas Gerais tem algumas peculiaridades que tornam esse grão um grão único. Aqui tem um clima, um microclima diferenciado, principalmente pela influência que a gente tem do próprio parque aqui e condições de umidade, condições de temperatura, junto às nossas características de solo, vai gerar um café especial que você só encontra aqui. Só aqui que vai ter todas essas características reunidas para a produção do nosso café especial. Nosso povo tem as características próprias de produzir esse café, Então, a vontade do saber fazer também gera um café tão especial, tão importante. Grãos especiais é a nova aposta dos cafeicultores. Essa qualidade, esse cuidado já começa lá na lavoura, já começou com a escolha do terreno, que é um terreno alto, a 850 de altitude. Foi plantado de acordo com indicações do pessoal do Encapé. A variedade, escolhemos um bourbon amarelo, que é um café bem endocicado. E a cata dele maduro, conta muito, que a gente já começou agora, já fizemos a primeira cata essa semana, a sábado de 2018. Chega aqui no terreiro, ele é separado, os boias, é catado verde, para depois entrar só o grão maduro na estufa. E depois dele beneficiado, ainda passa por uma cata minuciosa na mesa, para levar para torrar. Os cafés especiais proporcionaram ao Paulo realizar um sonho, construir a própria cafeteria dentro da propriedade. E a aposta para conquistar clientes, um delicioso café coado na hora e vista de cartão postal. Alguém duvida do sucesso? Hoje mesmo já passou um rapaz aqui, um norte-americano, levou a amostra para os amigos dele, para baristas que ele conhece lá na região dele. Ele é da Geórgia. E o pessoal daqui de perto começou a tomar o nosso café aqui, o Serra Valentim. E gostaram, quiseram vir aqui para tomar e a nossa varanda ficou pequena. E agora nós fizemos um espaço melhor, um espaço bem rústico, interessante, para se tomar um café legal. E ele não é o único a apostar em cafés diferenciados. Tem mais de três gerações que a gente trabalha com café aqui na região. Meu bisavô, meu avô, meu pai e eu. Meu pai nasceu nessa propriedade, eu nasci. A Cristina, que é minha esposa, nasceu aqui na propriedade vizinha também, que é vizinho. E a gente é hoje. E a tendência, os meus filhos, que estão trabalhando também, ajudando nós aqui, trabalharam com café. E quando bateu o estalo de fazer café especial, Sr. Emílio? É, foi meio assim, natural. A gente já trabalhava com café, fazia uns cafés melhores, a gente, um café bebida dura. Aí em 2012, que a gente participou do concurso de café com nilon, a gente ficou em primeiro lugar e aí a gente já começou a melhorar as qualidades, a variedade de café para melhorar o café arábico também. O preço de uma saca de café varia entre R$ 430 e R$ 450 no mercado. Mas o Sr. Emílio já conseguiu vender uma saca do café especial produzido por ele a R$ 1.200. E nesse caso, quem colocou o preço não foi o comprador, não. Foi o próprio vendedor. Aqui os grãos são tratados com todo cuidado. A gente traz, faz a coleta seletiva na lavoura do momento que está aqui, o trabalho é diário. Tem que estar cuidando, mexendo sempre para ele ter uma secagem igual. Aqui a gente seleciona os grãos verdes, os grãos tão imaturos, a gente retira ele para ficar uma secagem legal, né? Só os grãos madurinhos para manter a qualidade, o sabor, a doçura. A procura por cafés especiais cresceu tanto que os cafeicultores fundaram uma associação de olho na comercialização e também na especialização de mão de obra para a região de Iuna. As reuniões são regadas a delícias como pães caseiros, biscoitos, broa de melaço e, é claro, um bom café. Iuna, na verdade, a gente sempre produziu café de qualidade. Às vezes o próprio produtor não tinha conhecimento da qualidade do café que ele tinha em mãos. Então, às vezes, essa qualidade de café, ela tinha um diferencial na mão do atravessador. Então, hoje, a nossa associação, o nosso principal objetivo é identificar esses cafés, até mesmo para que o produtor possa ter conhecimento daquilo que tem na mão. Então, ele vai ter um café de qualidade, a gente vai tentar conseguir um preço diferenciado, vai estar ofertando no mercado, para que ele possa ver que ele é capaz de produzir um café de qualidade e que vale a pena produzir um café de qualidade, que vai ter um diferencial de preço muito superior a um preço de mercado que se entrega no balcão de um armazém hoje. Eu estou nisso há pouco tempo, há seis meses eu comecei com isso, porque o meu pai sempre gostou muito de café, apesar de nunca ter sido a atividade principal dele. Ele sempre gostou e sempre foi um aficionado por fazer café de qualidade. E aí, nós começamos, eu comecei, na verdade, há seis meses e vejo nisso um grande futuro, acho que é um futuro presente, na verdade. Eu fiz um curso de torra, porque a minha intenção é futuramente ter uma torrefação, mesmo que bem pequenininha, porque é café especial. Fiz um curso agora há umas duas semanas de barista, já estou procurando um curso de seleção de grãos e prova, e aí a gente vai buscando aquilo que a gente vai vendo necessidade, né, de aprender sempre a cada dia. Como tudo, né, na vida, a gente precisa se especializar para produzir coisas de qualidade. O café também tem impulsionado o turismo. Quem diria que o cafezal fosse virar atração? Nós temos belezas naturais, muito belas cachoeiras, mas que o acesso ainda é um pouco difícil. Então, com esse trabalho aí, com os cafés especiais, alavancou muito mais, porque além dos nossos turistas aqui do Brasil, tem vindo turistas estrangeiros e trazido outras pessoas, levado o nosso café para fora do país, desperta a curiosidade de outras pessoas virem aqui na nossa região. O nosso turismo aqui é uma experiência da nossa vida diária, né? Inclusive aqui em casa, quando as pessoas vêm se hospedar, gostam da fazenda, admiram, fotografam, mas a gente descuidou um pouquinho, às vezes a gente nem leva. Eles caçam o caminho da lavoura, vão perguntar como é que é feito o café que eles bebem, quais são os tipos de café que nós temos, como é feito. Então, a gente está interligado e aí acrescenta essa renda, porque nada, nada, a gente recebe em torno de 150, 180 reais a diária com café da manhã, isso é uma renda extra muito boa para nós que estamos aqui com café de 400 reais, né? O saco. Então, isso sim, serve para as mulheres irem na rua comprar seu vestido, né? Porque nós também merecemos, né? Para as crianças comprarem os seus brinquedos, porque a gente na roça não tem muito essa oportunidade de viver e ter esses bens que as pessoas na rua têm. Então, é essa renda extra que nos proporciona isso, além de nos trazer conhecimento e uma alegria imensa. A Cidali abriu a porteira da propriedade para receber o turista. Tem turista que chega na época da colheita, quer ir lá na lavoura para ver como é a colheita do café. Aí a gente leva, sobe para esses autos com eles, para eles verem as máquinas panhando o café, os panos estendidos lá, eles acham o máximo. Eu ofereço a hospedagem rural, né? Como vocês estão vendo, uma coisa muito simples, assim, a comida boa, comida caseira. É uma fonte de garantir uma rendinha extra também. É, com certeza. Entra um dinheirinho bom, que está dando até para sobrar um pouquinho agora. Por tudo isso, o café é um grão sagrado, cheio de história, economicamente importante e socialmente justo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.